E aí Galera, bateu um aqui agora Brava Olha o tamanho galera Do piau Vai estar separando uns piaus por frito Olha Parece agora Quaresma agora Tempo de comer peixe Então ela vai tirar uns piauzinhos para comer Mas olha aqui É bonito piau Siriema? Não é siriema aquilo ali, né? Saracura Tem uma saracura ali E tem um largato ali, ó Só que o largato não dá para ver O largato está muito camufrado Olha a siriema, dá para ver Saracura Ela é saracura Isso é grande Não é ceder não Olha que piauzão Nossa senhora Rapaz, que lepa de piau, hein? Bonito peixe Olha Olha galera O tamanho desse piau Rapaz Esse vai para o frito Grande, hein? Maro seigo Maro seigo Quisca Calabresa Não, não Vermelha Saiu Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que soltar o barco aqui atrás. Pensa que sufoco, velho. Tem que soltar o barco aqui atrás. Olha galera, o motivo bom de estar com o motor sempre destravado aqui e que essa fieirinha aqui no pulso. Olha só, eu acabei de bater num banco de areia aqui agora, eu achei que tinha essa praia aqui, tá vendo? No meio do canal tem uma praia aqui, e eu achei que esse canal aqui passava o barco e não passou. Na hora que bateu na areia o motor levanta na hora. E é bom estar com essa fieirinha de segurança no braço, que se você cai do barco na pancada, o motor desliga. Você vê um canalzão desse aqui no meio do rio, é uma lêpa de uma praia. Eu falei, esse canal aqui vai passar, mas não passou não. Aqui tá dando agora, tá coisando, ali tá 10 centímetros de água. Olha que praia, eu ando no meio do canal. Agora eu vou dar a volta lá por lá assim, ó. Pra subir lá pra cima, pra ir no ponto de pesca. Olha galera, a coloração desse peixe aqui. Esse aqui é o pior flamingo. Pego na pingadinha num grão de milho. O lugar que a gente tá pescando aqui, ó. Olha o danado, fazer a soltura dele. Foi pra vida. Galera, deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. Olha como é que esses peixes estão enjoados. Salsicha, calabresa, peixe de frango, caranguejo, milho, minhoca. Milho de outra qualidade também. Rapaz, só faltou arroz pra fazer um arroz temperado. Cê tá doido? Eu tô doido. Olha só que peixe enjoado. Rapaz, aqui é onde a gente tá pescando. Lugarzão top. Aqui é a minha ceva, lugar que a gente pesca direto. Lugar é top. Mas o mais top é a isca do peixe. Olha, cê é doido, é? Vamos continuar a pescaria. Ó. Bravo, hein? Rapaz. Olha que limpa de pial. Grande. Grande. Só que eu não acho. Vamos ver o que que é galera, mas pelo jeito aqui é um campeão, olha o ladrãozinho aqui é uma pingadinha, um pedacinho de salsicha, olha o ladrãozinho aqui, olha o ladrãozinho tchau E aí E aí E aí E aí E aí